O desafio agora é ligeiramente diferente, mas pode ter a ver também com desperdício. São os ouvintes que nos dizem que ingredientes é que têm lá em casa e Chef Kiko resolve na hora para ter um jantar em condições, não é Chef Kiko? Ora, então vamos ouvir a primeira mensagem, é da Ana Martins. Bom dia Chef Kiko, tenho imensas beterrabas e muita batata doce e os ingredientes normais, mas não sei o que é que me apetece fazer com as beterrabas. Olha primaça, você é Martins, deve ser dos meus primos lá de cima. Olha, aquilo que eu recomendo é o seguinte, é um legume muito pouco consumido em Portugal, a beterraba. A batata doce não é o caso, nomeadamente em Algezur produzimos muito boa batata doce. A combinação das duas é fantástica, por várias razões, que são dois legumes adocicados, não é? Que ficam muito bem, mas tradicionalmente aquilo que se consome a beterraba é sempre em saladas e em coisas frias. A minha sugestão, como começa a ficar um bocadinho mais fisquinha, fazer o quê? Um bocadinho a favor. Um bom refogado com cebola, alho e juntar um bocadinho de gengibre, descascar a batata doce, com muito cuidado embaixo de uma pia descascar a beterraba, porque a beterraba tem esta tendência de basicamente achafordar a cozinha toda, manchar tudo, colocar a beterraba, a batata doce juntamente com esse refogado, dar um toquezinho de vinho branco, o vinho branco evapora, cobrir com água, deixar cozinhar lentamente durante mais ou menos 40 minutos, triturar tudo muito bem e comer uma sopinha quentinha. Pode dar um toque especial no final da sopa, que é uma colherzinha de ricota e como uma sopa muito agradável, tem que temperar com um bocadinho de sal e pimenta, mas como assim uma sopa quentinha de beterraba e batata doce. Ai que maravilha! Martins, primaça, estou a chegar também? Espetacular, estou chegando, estou chegando. Maravilha. Vamos ouvir agora o João Pires. Olá Chef K, que bom dia. Opa, eu hoje no frigorifiquei, em minha casa só sou eu que cozinho. Eu tenho miúdos de frango, e neste momento todos congelados, que até estavam congelados, e tenho também um litro de leite e duas batatas. Agora, vê lá, o que é que eu posso fazer agora para a aula de almoço? Opa, tu é que és lá de cima realmente. Então, olha, aquilo que eu te vou recomendar é o seguinte, vais fazer o quê? Vais fazer quase como se fosse um bocadinho de um molho bechamel, não é? Vais pôr um bocadinho de manteiga e um bocadinho de farinha, vais fazer a típica embamata, o típico roux. Depois vais juntando aos poucos o leite e vais criar aqui este molho branco, o molho bechamel. Basicamente, tens que cozer um bocadinho da farinha na manteiga, temperas com um bocadinho de sal e depois com uma vara de arames vais misturando o leite lentamente e vais misturando para ficar basicamente aquela consistência de molho branco. Os miúdos do frango vais fazer o seguinte, que é, vais pôr uma frigideira com um toquezinho de azeite, vais salteando os miúdos, quando eles já estiverem quase, quase, quase no ponto, vais juntar o molho bechamel e depois, por final, cortas as batatinhas, metes tudo num tupperware, coberto com o molho bechamel e os miúdos e levas ao forno. Nunca fiz esta receita, meu caro, mas eu acho que isto vai ficar muito bem. Mesmo que se eu pensar assim, é quase como se fosse uma batata coberta com o molho branco, mas os miúdos dos frangos vão dar aqui um toquezinho também mais... Sim, acaba por ser umas moelas, mas em vez de ter um molho avermelhado, tem um molho branco. Só uma nota de tupperware de vidro. Faz um pirex, um pirex, um pirex, um pirex, um pirex. Isto é um bom... Só para não correr mal. Isto é um bom pitel para uma tasca gourmet, umas moelas gourmet. Sim, exatamente, umas moelas diferentes, umas moelas com molho branco e batata. Se fosse nos Estados Unidos, já ia cuta para o aeroforno e era já processo, processo para o chefe Kiko. Olha, última mensagem de um tal de Luís. Olá, bom dia, RFM. Eu tenho na minha dispensa coentros, cápsulas de café usadas e duas ou três daquelas fichas para meter no carro do supermercado para não termos que usar uma moeda verdadeira. Chefe Kiko, o que é que eu faço com isto? Um abraço, RFM. Fiquei um bocado baralhado aqui com a mensagem do Luís. Mas ele tem cápsulas de café e quando era outra, coentros. Era coentros. Cápsulas de café usadas. É pá, cápsulas de café usadas... E as moedas de plástico dos caixinhos do supermercado. Estão só ingredientes. Não, 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 mas dá para fazer aqui alguma coisa. As cápsulas de café usadas podemos abri-las, não é? E tirar a borra do café. E vamos fazer o quê? Vamos fazer uma infusão com o café e os coentros. Basicamente, aquilo que eu sou a sugerir é um granizado de café e coentros. Basicamente, fazendo uma infusão. Se o ouvinte Luís também quiser usar as fichas do supermercado, pode pôr também na infusão. Eu, pessoalmente, não recomendaria. Acho que é melhor mandar um tupperware de plástico para o forno do que pôr literalmente as fichas. Faz ali uma infusão. Depois tem que juntar o quê? Um bocadinho de açúcar. Uma clara de ovo. Levar ao congelador durante uma hora. Retirar, passar de uma hora, raspar com um garfo e depois ao Luís. Pá, é mesmo espetar este granizado na cara de alguém. Que rei. Neste caso, se calhar a cara do Luís Franco Bastos. Que rei. Conseguiu. É incrível. Percebeste que o Luís era o Luís Franco Bastos. Percebi claramente. Eu achei que ele respondeu de forma tão afincada a esta receita que eu achei que ele não tinha percebido. Eu pensei que ele me ia mandar para o café. Eu ainda pensei que ele fosse recomendar... Mesmo assim, conseguiu. Ele conseguiu. Usares a moedinha de plástico para ir ao supermercado e comprar as ingressas que faltavam. Uma receita com cápsulas usadas de café e coentros. Quase que eu mandei para o meu restaurante. Quase que eu disse assim, opa, ali vai, mas é almoçar ao abeteco ou vai assim ao talho. Era o melhor que ele fazia. E com o Luís zero. Grande kicker. Para a semana vou tentar mais difícil. Bom fim de semana, chefe. R&M. Café da Manhã.